E aí E aí Vai colocar o motor no bicho desse aí lá custa quanto? Posso ver pra você Vai querer quanto? Faz, faz tudo Isso aqui já sai pronto É, isso aí Pode É, chegou hein galera, chegou hein Quem reservou, tá aí o bichão Ó J.F. Caiaques e Pesca Mais um aqui reservado Mais outro aqui reservado Mais outro aqui, mais outro aqui, mais outro ali Só vim pra cá 3827929 7143195 Tá chovendo aqui? Aqui tá chovendo E aí Tem caiaque chegando aí doido? Tá grosso Vambora Vem, vem Nós encomendo aí Encomendou Ó Ele tava com a anilha ainda Ele tava anilhado Entrega Pronto entrega Entregar Pronto entrega Pronto entrega Pronto entrega Eu tava até duas horas da manhã na água Hoje já tô aqui na correria E vamos que vamos, hoje tá tendo lulinha aqui Pronta, lulinha na brasa Lulinha Tem bacalhau Tem lulinha na brasa? Tem lulinha na brasa? Tem mais o que? Bolinha de bacalhau? Tem mais o que? Vai chegar o filézinho de douradinho Filé de dourado? Mentira Que horas? Que horas? Que horas que eu mando vir? Três horas? Dois horas? Dois horas da tarde Filé de peixe Bolinho de bacalhau e lula recheada? Lula recheada Que isso, com queijo? Que isso, meu filho Vambora Vambora, hein Só vim pra cá, estrada do Mapuá 315 na Taquara Olha o Bitelo como é que tá Todo sorridente Com a capa dele de sol Calça de sol De sol, capa de sol Capa de chuva, meu filho Isso aqui é sol Que isso, o Bitelo Jesus Vem, 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 vem Duvido? Tudo isso na brasa? É só vim, meu filho CJF, rapaz Tá maluco? A lojinha como é que tá caprichada? Prensa a Deus Vambora, vambora E aí, vamos finalizar, doidão? Chegou, chegou Vambora Só vim, só vem, né? Só vem que tá Reservado, 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 reservado Vendido Pronto, entrega, pronto, entrega Pronto, entrega, pronto, entrega Vem que tá grosso JFKX e Pesca Lotou, hein? Lotou, hein? 382-79-29-71-14-31-95 Daqui a pouco tem a lulinha, um peixinho e um bolinho Que isso, JF? Fui! Fui!